e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo tô aqui hoje com o meu cv 10 recente e hoje a gente vai completar a missão quebrando o gelo é praticamente isso aqui podem ver que falta só uma e vamos lá vou procurar a vila aqui quando encontrar eu volto voltei aqui galera encontrei uma vila bem legal de atacar se aqui não tiver tropas vai ser bem de boa esse ataque vou tentar começar pegando aquelas duas defesas aéreas ali fora pegar essa daqui de dentro já peguei um ali não vai dar por causa do rei bárbaro dele mas tudo bem né quase deu ali é deu legal agora vamos começar a fazer a limpeza a gente tentar entrar ali pelo cv se alguém não souber o cv centro da vila só para deixar claro vamos lá pegar essas defesas aqui e armando tudo que tiver pela frente aquela x besta se eu não me engano ela tá em modo terrestre isso vai ajudar bastante aquela torre inferno ele tá no modo múltiplo também não vai atrapalhar só vai ajudar beleza no momento certo eu jogo aceleração ali no meio eu jogo é errado fazer o que né agora a gente vai de um jeito mais difícil destruir aquela tesla ali ó e por enquanto o ataque tá bem legal eu acho que eu consigo destruir pegar mais um pouco de recurso ali então vou deixar e já estamos quase finalizando aqui o ataque o tempo também não tá muito grande ganhei a missão aí bombeiro e vamos que vamos vou ver se consigo pegar ali aquele troca de elixir negro eu acho que não tá bom cancelar aqui beleza beleza ganhei aqui a missão era praticamente isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo um salve para o queime biscoito que eu tinha esquecido aí me lembrei agora e até o próximo vídeo galera vamos ver